Música Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Entofato aqui no TV Veltrão conversando com a deputada Luciana Rafaim. Deputada, amanhã, sexta-feira, dia 1º de julho, uma data histórica para Francisco Veltrão, sudoeste do Paraná, que pela primeira vez após a Revolução de 57 um chefe de Estado vem para o nosso município, principalmente para fazer o lançamento de uma campanha importante na política da agricultura familiar, liberando 16 bilhões de reais. Qual é a importância desse dia histórico para Francisco Veltrão? Olha, Madruga, eu falo que é um dia que com certeza ficará marcado na história não só de Francisco Veltrão, mas do sudoeste do Paraná. Você mesmo disse, em toda a nossa história, nós nunca tivemos aqui um chefe de Estado maior, ou seja, um presidente, e nós teremos oportunidade, onde desejamos pela primeira vez na história uma mulher, e essa mulher vai ser a primeira presidente, então, a passar aqui pela região do sudoeste. Eu acho isso um ponto muito importante, um fator muito importante, pelo fato que a presidente Dilma está valorizando os municípios do interior. Até então, a gente sente que é normal os presidentes estarem nas capitais. E, na verdade, o lançamento do Plano Safra sempre aconteceu em Brasília, e nós temos aqui a oportunidade. Embora nós já estivemos aqui, conheceu muito bem o nosso município, a nossa região, o presidente Lula, mas não como presidente, na época como sindicalista, como um líder partidário, também esteve aqui conhecendo, acompanhando a caravana da agricultura familiar. Conheceu, inclusive, conheceu a comunidade de Jacutinga, tomou café da manhã com a comunidade de Jacutinga, mas isso antes de ser presidente. Agora, pela primeira vez na história, como presidente, é que nós teremos aqui a vinda, então, da nossa presidente Dilma. Quando a Gleice assumiu o Senado, nós já havíamos comentado com ela que, durante esses quatro anos, e nós sabemos que aqui também tem o esforço dos nossos deputados federais, que também lutaram e vinham já solicitando a vinda da presidente para cá, mas nós já havíamos comunicado à Gleice que a presidente Dilma teria um compromisso com o Sudoeste, porque aqui ela ganhou em todos os municípios. E como nunca teve a presença de um presidente, seria muito importante para nós termos aqui a presença, até pela forma de só a vinda da presidente Dilma aqui, significa o seu agradecimento por ter ganho em todos os municípios do Sudoeste, todo colaborou, ela foi campeã de voto em todos os municípios do Sudoeste. Então, nada mais justo que ela passasse aqui, que viesse conhecer Francisco Beltrão, assim, conhecer os municípios do Sudoeste, e ela, então, aceitou esse convite de vir fazer o lançamento do Plano Safra, 2011-2012, como você disse, uma droga de R$ 16 bilhões, que vem para a nossa agricultura familiar, e que é uma luta de muitos anos das nossas entidades da agricultura familiar. E a presidente, então, vem nesse momento fazer esse lançamento aqui, onde o Sudoeste também predomina a agricultura familiar. O nosso estado do Paraná, o Sudoeste, predomina a agricultura familiar. Então, é um reconhecimento também da presidente, tanto pela questão, claro, aqui, pelo apoio todo que ela recebeu, mas também pelo fato de estar reconhecendo aqui o berço da agricultura familiar. E também, claro, né, deputado, não podemos negar que mostrou afinidade do partido, aqui no estado do Paraná, afinidade entre os parlamentares do estado, os parlamentares federais, no seu caso, a senhora, que é o deputado estadual, o Assis, a Grace, enfim, o diretório do partido estadual mostraram muito afinado ao partido dos trabalhadores em nacional, porque senão ela não viria para a casa. E até a questão, Madruga, o fato que chama atenção, né, ela vem aqui em Francisco Beltrão, o fato de uma cidade comandada por um prefeito que é do partido da oposição, né, mostra uma força política grande do PT aqui na nossa cidade, né? Exatamente, Fernando. E eu vejo que valoriza também o nosso partido, valoriza o PT não só da região, mas também o PT do estado, pelo fato de conseguirmos trazer a Dilma nesse momento. E que, para nós, eu vejo assim que é importante, eu queria citar aqui, antes que eu esqueça, que nesse dia também estará acontecendo um encontro grande da Cooperaf, a Cooperaf faz parte da Fetraf Sul, onde terá, então, a assinatura, que é muito importante porque faz parte da principal luta da presidente Dilma, que é o programa da habitação e o programa da habitação do campo. E nesse dia vai estar acontecendo mais de 500 contratos que vão estar sendo assinados pela Cooperaf e na oportunidade, então, será a assinatura de número 1000. É claro que tanto a Cooperaf como a própria Cressol, como a Crenor, já tiveram o programa da habitação e já desenvolveram esse programa da habitação do campo. Já são, só no estado do Paraná, são mais de 10 mil casas que foram construídas, reformadas ou ampliadas, mas no programa Minha Casa Minha Vida, já foram feitos 500 assinaturas e nesse dia vai acontecer mais 500. Então, a assinatura 1000 vai estar aqui contando com a presença da presidente Dilma. Agora, deputada, o Francisco Beltrão, amanhã, dia 1º de julho, será a capital do Brasil. Eu digo isso, entre aspas, porque está aqui toda a mídia falada, escrita, voltada e focada para o município de Francisco Beltrão. Eu queria saber, porque só eu dissesse para os nossos espectadores, aonde vai ser o encontro que a Dilma fará os atos oficiais de assinatura do lançamento? Qual é o horário, se é aberto para o povo, para poder participar? Porque eu acredito que, Fernando, muita gente vai participar. E até, e pelo que a gente sabe, deve vir também, além da presidente, a Glaze Hoffman, ministros, uma caravana grande. Por isso que eu chamei isso da capital federal. A senhora tem esses dados para os nossos espectadores, deputada? Nós temos, a nossa presidente chega a partir das 14 horas, o evento se dará no ginásio Arudão e é aberto, claro que é aberto para todas as pessoas que queiram vir, que queiram conhecer a nossa presidente, que queiram participar desse evento importante e desse fato inédito na região sul-oeste. A expectativa para quanto, com a população, pergunta do rápido, nós estamos no final do nosso programa. Olha, eu acredito que mais de 5 mil pessoas devem passar. Nós estamos, na verdade, hoje já com o público praticamente garantido de 6 a 7 mil pessoas. Então, vai depender um pouco do tempo, da forma como... Vai ter telão lá fora para o pessoal... Vai ter telão lá fora, vai ter uma tenda lá fora, se caso é necessário, porque as pessoas possam ficar também embaixo dessa tenda. Então, eu quero aqui deixar o convite a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para que realmente participe, que venham, já que é um fato inédito, que venham participar, que venham conhecer a nossa presidente. A ministra Glaze vai estar acompanhando, vários ministros vão estar acompanhando. Aqui, a presença de vários deputados federais, estaduais, governador. Então, é muito importante a presença do nosso povo, do povo do sudoeste, para prestigiar esse evento. Fica aqui o nosso convite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Atividade partidária, ela não vai ter? Só oficial do governo? Só oficial. É uma agenda presidencial. Até nós pedimos desculpa, Madruga, mas não tem como a presidente fazer uma agenda extra, uma atividade extra, porque ela vem exatamente na agenda presidencial. Então, ela cumpre aquele ritual da agenda presidencial. Mas o pessoal vai aproveitar para tirar alguma fotinha, já pensando nas eleições do ano que vem? Existe bastante, um critério bem rigoroso com relação ao presidente. Se for possível, claro que as pessoas vão poder tirar essa foto, mas nós não podemos adiantar aqui, Fernando, porque nós sabemos que a questão de presidente, ela tem toda uma agenda, um ritual, que muitas vezes dificulta um pouco para essa questão. Então, quando é um evento é político, é diferente. Mas quando a agenda é presidencial, ela dificulta um pouco essa atividade mais próxima. Mas a gente acredita que, tendo oportunidade, as pessoas vão poder, sim, chegar perto, pelo menos, próximo da nossa presidente e, quem sabe, bater essa foto. E, com certeza, deputada, o Partido dos Trabalhadores de Francisco Betrão estará representado no Sudoeste do Paraná, o texto do destino, estará representado, com certeza, pela senhora e o deputado Assis Miguel do Couto, estarão lá representando o nosso glorioso Sudoeste do Paraná. Mas, infelizmente, deputado, nós chegamos aqui ao final do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente por ter participado a segunda vez aqui no nosso programa e trazer esse debate, essas informações importantíssimas, principalmente, pelas lutas e as conquistas que as mulheres irão conseguir, principalmente, na sua aposentadoria da dona de casa e também nos direitos previdenciários e sociais das empregadas domésticas. Deixamos o nosso programa à sua disposição, um minuto, para que a senhora faça a sua consideração final. Eu agradeço e quero só reforçar as pessoas que estão nos assistindo e para que participem. No dia de manhã, a partir das 14 horas, no ginásio Arudão, a nossa presidente Dilma vai estar aqui. E é muito importante para conhecer e para participar desse Plano Nacional da Agricultura Familiar, que é um projeto muito importante, aliás, que é um plano muito importante, é uma questão do crédito para a agricultura familiar. Então, eu queria aqui reforçar que todas as pessoas que têm essa oportunidade, que passem por lá, que para nós também vai ser importante e vai ser importante para a presidente saber que o povo daqui tem esse carinho por ela. O programa Dentro do Fato chega ao seu final. Voltamos à semana que vem. E lembre que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Batrão, na sua primeira edição, todas as quintas-feiras, às 22 horas e 15 minutos, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está no site. Acesse lá, www.dentodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto